Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, eu sou Carlos Araújo e aqui começa mais um conteúdo relevante sobre comércio exterior. No conteúdo de hoje a gente vai tratar do novo Radar Ciscomex, publicado recentemente com a instrução normativa 1984 e o meu convidado é o especialista em comércio exterior, consultor e professor de longa data, Milton Gato. Tudo bem, Milton? Tudo bem, Carlos, prazer em estar aqui com você mais uma vez. Muito obrigado pela oportunidade aí. Pois é, você que está nos vendo e ouvindo o episódio está só começando, esse é um conteúdo muito relevante porque se passaram cinco anos da publicação da INE em 1603, muitas coisas foram mudadas, em nossa opinião algumas nos deixaram um pouco mais preocupados, outros foram simplificados, mas tem um ponto importante aqui, a gente estava conversando antes da gravação, que o governo tem tratado de normas importantes por consulta pública e esta não foi diferente. Foi publicada uma consulta pública, a gente sabe que houve inúmeras participações e no último dia, 27, então foi publicada a instrução normativa 1984, que pra mim é emblemática esse número, sabe Milton? Porque tem a palavra radar, que tem aquela ideia de tomar conta do comércio exterior, o número da instrução normativa é de um livro famoso, 1984, grande irmão de quem toma conta, eu acho que ninguém prestou atenção nisso e pode ser uma teoria louca da minha cabeça, mas radar com 1984 tem a ver com tudo, tem a ver com a essência dessa norma, que é monitorar ponto a ponto do que está acontecendo no comércio exterior. Eu não duvidaria que eles esperaram a publicação de uma norma para pegar esse número, mas vamos lá, teorias da conspiração à parte, vamos falar desse tema muito interessante. Para situar quem está conhecendo esse assunto agora, caiu de paraquedas aqui, nunca ouviu falar, não conhece você nem eu e está vendo esse assunto pela primeira vez, o que é a habilitação no radar Cisco Max, Milton? Por que que ela é relevante? Vamos lá. Essa talvez seja uma pergunta de todas as que você vai fazer, acho que com um grau de importância bem significativo. Vamos começar dizendo só o seguinte, Carlos, você que está ouvindo a gente, tá? Esquece o que você está vendo em YouTube, por favor, tá? Você vai encontrar algumas coisas boas no YouTube, mas você vai encontrar muita coisa que não diz nada com nada. Então, assim, esqueça que radar é simplesmente o preenchimento de um formulário que você faz o upload lá para a Receita Federal, tá? Como o próprio Carlos falou agora, tá? Toda a essência do radar é o monitoramento, né, Carlos? É entender as atividades dos declarantes das operações de importação e exportação, assim como daquelas pessoas que estão ali transitando paralelamente, né? O despachante, toda a parte logística, o próprio importador, o próprio exportador. A importância da norma, ela vem, então, no sentido de gerar um acompanhamento, uma monitoração sobre as atividades de comércio exterior. Então, para que eu faça hoje uma operação de comércio exterior, seja de importação, seja de exportação, eu tenho que registrar uma declaração aduaneira. Para registro da declaração aduaneira, tem que ser feito sobre o SISCOMEX, o Sistema Integrado de Comércio Exterior. E para que eu acesse o SISCOMEX, eu tenho que ter o radar, eu tenho que ter aí a habilitação própria para poder fazer todos esses registros e também, de certa forma, permitindo aí que a Receita Federal e demais órgãos, né? Não apenas a Receita, mas demais órgãos, como, por exemplo, o Banco Central, possa fazer o acompanhamento das minhas atividades. Então, Carlos, comércio exterior, né? Já deixou de ser brincadeira há muito tempo, a gente que trabalha nessa área aí há bastante tempo, a gente tem visto aí as mudanças significativas em relação a essas operações e aqui a questão do radar, né? Da IN 1988, 1884, é mais uma. Ela procura trazer aí uma desburocratização, uma facilitação, ao mesmo tempo em que ela traz aí alguns pontos que merecem uma atenção bastante importante por parte dos declarantes, né? Como ela diz agora, não são mais importadores, exportadores, internadores na Zona Franca. São os declarantes das operações das operações de comércio exterior. Basicamente, essa é a importância da IN 1984. E quem são essas pessoas ou sujeitos, como a IN chama, habilitados no Radar Ciscomex? Qualquer um que faça operação de comércio exterior. Se a gente pegar lá a IN 1984, pessoas jurídicas de direito privado, órgãos da administração pública, pessoas físicas, sociedades em conta de participação, como ela cita, grupos e consórcios, né? Empresas domiciliadas no exterior, serviços notariais, condomínios, edilícios, fundações, associações, empresas individuais e imobiliárias, microempreendedores, né? E também as empresas individuais, além de produtores rurais, artesões e assim por diante. Ou seja, Carlos, qualquer um que deseje fazer uma operação de comércio exterior, importação ou de exportação. A IN inovou, assim, na nossa visão, ao criar a figura do requerente, do cadastrador sócio-dirigente e do cadastrador-delegado. Explica pra quem tá nos vendo e ouvindo a função de cada um deles. É, estas denominações que nós não encontrávamos no requerimento de habilitação, é importante dizer, né? Essa IN da qual nós estamos falando, Carlos, ela só vai entrar em vigor no dia 1 de dezembro, né? Então, estas figuras que a IN, em 1984, ela traz, elas não se encontram presentes na legislação atual, que ainda é a 1603, né? Mas ela cita, e isso deverá ser identificado no requerimento de habilitação, o requerente, que é quem apresenta o pedido ou de habilitação ou, eventual, revisão da sua habilitação. Ele quer fazer uma revisão de estimativas, passar de uma modalidade para outra. O sócio-dirigente. O sócio-dirigente nada mais é do que a pessoa, né? Pessoa física que figura no contrato social, por exemplo, de uma empresa, tem poder, tem o dever de diligência, né? Ele tem ali a obrigação de atuar tanto de forma ética quanto a aderência à legislação, que é a pessoa onde é concedido o radar, né? É concedido em nome da pessoa física, que representa a pessoa jurídica. E aí, que basicamente é o que nós já tínhamos, não com essa denominação, mas aí sim vieram algumas novidades, onde este sócio-dirigente, ele pode delegar essa função para o chamado cadastrador delegado, né? Esse cadastrador delegado pode ser, por exemplo, uma pessoa que tenha vínculo empregatício. Então, é ela quem vai fazer todos os esforços para que o radar seja deferido de acordo com as necessidades da empresa, inclusive cadastrando os chamados representantes, né? Representante também é uma figura nova que apareceu aí, que é a pessoa física que representa o declarante, né? Declarante é aquela pessoa que vai fazer a operação de importação ou de exportação, e o representante pode ser o próprio cadastrador sócio-dirigente, o cadastrador delegado, qualquer pessoa física que conste do QSA, do quadro societário da pessoa jurídica, e outro, qualquer funcionário, desde que tenha a devida procuração para atuar dessa forma... E vínculo empregatício exclusivo. Vínculo empregatício exclusivo e os despachantes aduaneiros, tá? E aqui vale uma menção, no caso, dos despachantes aduaneiros, né? A norma, ela é bem clara. É o despachante aduaneiro com registro ativo no cadastro aduaneiro informatizado, né? A gente também tem acompanhado as mudanças dessa legislação, né, Carlos? O despachante aduaneiro, então ele tem que ter lá o seu registro definitivo lá no CAD aduana, sem o qual ele não vai conseguir atuar como representante da companhia. Mas são figuras aí que, no primeiro momento, parecem... Nos soam estranhas, né? Porque não eram previstas exatamente desta forma, na IN 1603, mas que agora ela trouxe aí a identificação dessas novas figuras, vamos assim dizer. O que acontecia na prática, Milton, é que você tinha um sócio, ele estava no QSA, no passado só poderia colocar um, depois houve uma flexibilização que você tinha mais de um responsável, e você tinha um grande problema, você que está nos vendo e ouvindo para a gente contextualizar isso, é que este sócio, só ele poderia incluir ou excluir, e às vezes a importância desse sócio era tão grande que ele sequer cuidava da empresa, e muitas vezes ele tinha gerente, pessoas que queriam fazer isso, mas ele tinha que entregar, delegar não, entregar o e-CPF dele, ou num token, ou num arquivo, para esse gerente fazer o cadastro. E parece simples, mas às vezes o cara estava no exterior, morava no exterior, antes da pandemia você não fazia a renovação de certificado, se não presencialmente, e aí caía o radar, ou caía aquela procuração, era um caos. E a pergunta foi, por que esse cara não pode delegar alguém, para que esse alguém tenha no e-CPF dele, poderes para cadastrar? Isso nunca ficou na nossa cabeça, isso nunca foi claro. O que esse artigo fez é o seguinte, eu entrego, receita dizendo, eu entrego a responsabilidade para você, sócio, dirigente, Exatamente. É o responsável, daqui para frente é tudo seu. Você cadastra alguém da sua responsabilidade, e eu digo quem é que você pode cadastrar, porque também não pode pegar o sobrinho, o filho, que não tem relação nenhuma com a empresa, e esse alguém vai fazer os cadastramentos. Por que a Receita delimitou isso? Porque tem responsabilidade civil e criminal nessa ação, quem fizer alguma coisa errada, vai poder ser incriminado. É a receita, a instrução, ela cita bastante nesse caso, o dever de diligência, e se você for pegar lá o conceito de dever de diligência, exatamente isso, é a responsabilidade perante o CNPJ da empresa, vai arcar com as consequências. Pois é, mas aí tem uma figura bem importante, que eu quero chamar a atenção, primeiro eu vou te fazer uma pergunta, e depois eu vou chamar a atenção. O despachante aduaneiro pode assumir essa função de cadastrador delegado? Não pode, não pode. Aí ele vem vetando veementemente essa questão. Aliás, inclusive, no caso do cadastrador delegado, ele também tem limitação, que ele não pode nem subdelegar. Então, quer dizer, fica sobre a responsabilidade dele o cadastro de representantes. E o despachante aduaneiro, que, Carlos, tem toda uma atividade nobre, uma atividade importante dentro da área do comércio exterior, mas para esse caso, não há mais essa possibilidade. Se havia, se estavam fazendo, agora a Iene, ela veio vetando essa situação. O despachante aduaneiro, ele não pode atuar como um cadastrador delegado. Isso faz com que, então, de novo, o sócio dirigente, ele tem a noção de que, dentro ali da companhia, quem é a pessoa melhor habilitada a fazer esses cadastros. Então, aquela coisa, que a gente sempre ouvia, ah, é operação de comércio exterior? Fala lá com o meu despachante. De novo, todo o respeito ao despachante aduaneiro, a minha admiração por esse profissional, tenho muitos amigos que são despachantes, mas acabou essa coisa. Agora, o despachante, ele não pode mais atuar como declarante, perdão, declarante não, o representante... O delegado, né? Isso, exatamente. Aí ele não tem mais essa função, que seria especificamente do cadastrador delegado. Pois é, e aqui eu quero chamar a atenção para o jeitinho brasileiro. Muitos empresários nunca deram atenção ao seu e-CPF. Esquecem que isso é pessoal, intransferível. E eu já até ouvi dizer que um dos elementos do OEA, Milton é especialista nisso, tratam muito bem essa questão do e-CPF. Está com quem? É a um? É a um cuidado, porque você não tem controle sobre aonde isso vai parar. tem que ser o token, tem que ser ali... E o importador, o exportador, deixa isso com alguém. O despachante nunca recebeu essa procuração para cadastrar os outros, mas ele recebeu o arquivo ou o token. Ia lá e cadastrava. Vai continuar sendo assim. Só que agora está vedado que você não pode receber a delegação, mas continua aquela obrigação de que você, despachante, não pode se meter em questões administrativas do importador e do exportador. Isso está nítido há muito tempo. Nessa Iene, inclusive, ela traz, mas no final dela, o Carlos, exatamente essa situação. As punições, inclusive falando de cassação, suspensão e tudo mais. É bem por aí mesmo. E aí eu emendo. Importador, empresário, isso vale a mesma coisa para o contador. não deixe o seu e-CPF, não transfira, não delegue esta função ao seu contador, porque, primeiro, ele tem na máquina dele 30, 40, 50 certificados, porque ele instala tudo. E eu acho isso um erro. Por quê? Porque em qualquer um desses serviços, você vai lá e delega uma função para aquilo, e delega uma procuração para aquilo que o contador precisa. Transmitir documentos, transmitir declarações, você delega e ele transmite isso pelo certificado dele. Então, o e-CPF, a 1, a 3, ou o cloud, tem que estar na sua máquina. Se você não quer fazer isso, guarde e delegue isso para um gestor, um diretor executivo, um gerente, um funcionário, se você é muito pequenininho, para alguém, eu faço a você mesmo. Você não vai fazer isso todo dia. Guarde, porque tem sanções sérias e a Iene não passa a mão nisso. Dito isso, que é uma coisa que a gente tem que educar o mercado, o mercado não trata desse jeito. Dito isso, vem uma pergunta importante. Quem é que pode ser representante do declarante? O representante do declarante? Isso. Pode ser o próprio cadastrador sócio-dirigente, o cadastrador delegado, qualquer pessoa física que contém ali, esteja identificada no QSA, desde que tenha poderes para isso, o vínculo, o funcionário, ou seja, um funcionário com vínculo empregatício. Pode até o caso, se for, funcionário ou servidor, quando é designado pela Receita Federal, a própria pessoa física, no caso dela, está fazendo importação. Inclusive, mandatários, aqui no Brasil, mandatários, no caso de remessa postal, internacional ou bens de viajantes. Todos esses podem fazer a representação, incluindo aí o próprio despachante aduaneiro, né, Carlos? Que é o único que pode fazer para várias empresas sem ter nenhum vínculo empregatício, né? Exatamente. Exatamente. Exato. Pois é. Então, agora, a gente entra em algumas mudanças interessantes, né? Em conta a modalidade de habilitação. Houve mudança, né? Daquelas que a gente sempre conhecia expressa, limitada, ilimitada. Como é que se deu essa mudança agora? Então, as modalidades, elas continuam as mesmas. Expressa, limitada e ilimitada. Isso daí não mudou. Entretanto, o que mudou foi basicamente aí alguns parâmetros da modalidade expressa, que agora, antigamente, ela comportava uma série de entes, né? a sociedade anônima, os OEAs, que trazia lá uma série de situações. O MEI, estava lá... Exatamente. O que que ela fala agora? A expressa é somente sociedade anônima e empresas públicas ou sociedade de economia mista. Então, a expressa, agora, ela ficou reservada apenas para essas duas, para esses dois tipos de companhias. As sociedade anônimas, né? Sociedade anônima de capital aberto, com ação negociada em Bolsa de Valores, tudo aquilo, né? Que a gente já conhece. E empresa pública. Então, aquela modalidade expressa para quem queria tirar lá o seu primeiro radar, você não entra mais aqui. Você vai entrar agora na limitada. Porque a limitada, Carlos, ela houve uma ramificação. Vamos usar, então, criar aí uma denominação, né? Talvez, a limitada, 50 mil e a limitada, 150 mil, basicamente. Fazer isso, não tenha dúvida, porque 50 limitada, 150. Exato. Ambas estão agora na limitada. Então, fala, limitada, no caso de declarantes que não se enquadram na expressa. Na expressa, só SA e empresa pública. Então, se você não é uma SA, você não é uma empresa pública, você vai para a limitada. e a limitada, ele fala, quando você não se encaixa na expressa, desde que sua capacidade financeira seja igual ou inferior a 50 mil dólares. E a limitada, 150 mil, a mesma coisa, ele fala, quando você não está na expressa, e a sua capacidade financeira seja igual ou inferior a 150 mil dólares. Então, de novo, a modalidade limitada, ela foi ramificada. Limitada a 50 mil, limitada a 150 mil. E aí, limitada, continua aquilo que nós já conhecíamos, é quando a capacidade financeira da empresa for superior a 150 mil dólares. Então, teve uma mudança, as denominações permanecem, porém, houve ali uma realocação, vamos assim dizer. Então, tudo aquilo que a gente estava lá no Expresso, agora ficou só SA e só empresa pública. Depois, nós temos as limitadas que entram todos que não são SA e empresa pública, vai entrar ali a limitada a 50 mil, limitada a 150 mil, ou a ilimitada que é acima de 150 mil dólares. Continua o mesmo período, tá, Carlos? a cada período de seis meses, né? Então, isso não mudou. Esperava muito que eles mexessem nesse limite, porque, para algumas empresas, 50 mil de quem está começando é um valor não satisfatório, mas, desde a consulta pública, eles já deixaram isso muito claro que não iam mudar, né? Exatamente, exatamente, né? Isso, até em função, né, Carlos, de análise, que a própria Receita Federal tem ali informações suficientes, né, para se chegar a esses limites. Eu lembro, e eu não consigo agora auferir esse número, mas eu lembro de um estudo do passado, que a própria Receita Federal, ela chegou a fazer, e ela identificou que cerca de 75% das empresas brasileiras faziam importações abaixo de 50 mil dólares. quer dizer, era mais do que suficiente esses 50 mil que contemplava aí 75% dos importadores. De novo, eu não sei agora esse número, como é que eles se encontram, mas eu lembro dessa primeira análise, né? Enfim, eles mantiveram essa questão. E detalhe, tá, Carlos, muita gente pergunta isso. Ah, mas a 150, perdão, é 50, 150, em função do quê? Em função do valor aduaneiro da mercadoria, tá? A gente sabe lá que valor aduaneiro está lá previsto no regulamento aduaneiro, artigo 77, se não me falo a memória, se não estiver no 77, está no posterior ou no anterior, mas está ali, no 77, que ele fala o que é o valor aduaneiro, né? O valor da mercadoria, crescido das parcelas do frete, do seguro, frete internacional, o seguro do transporte internacional, além das despesas associadas, a carga e descarga associada ao transporte, né? Então, aquilo é o valor aduaneiro, né? É a somatória destas parcelas. Está muito cedo ainda, a gente está gravando esse conteúdo bem próximo da publicação, vai sair um normativo sobre isso, e certamente a gente vai comentar, a gente vai falar desse normativo, mas olhando o passado, a IN e o normativo não tratava, não esmiuçava como era essa capacidade operacional em detalhes. Ela dizia que você tinha que apresentar documentos, e isso sempre foi um poder dado ao analista, desculpa, ao auditor e ao sistema. Então, no passado, a gente entrava na expressa, colocava lá, ele já sabia, com ou sem informação, concedia 50 mil. Era sistêmico, né, Carlos? Era sistêmico. Não tenho dúvida, tanto que a IN não trata de como é que isso vai acontecer, ela diz que vai ser em norma complementada à Coana, Exato, isso. Mas não espere essa norma complementar que ela detalhe, que ela explique isso, não. Isso vai ser sistêmico e a partir das informações levantadas pela base de dados, vai ser concedida. É claro, no meu entender, assim, aqui é uma opinião muito particular, que vai continuar sendo de forma automática ou quase automática para essas empresas que estão iniciando ali, o limitado 50 mil. A gente só vai mudar o nome de Expresso 50 mil que a gente chamava, né, para limitado 50 mil. Então, essas empresas que estão começando vão ganhar 50 mil. Eu quero acreditar que ela possa melhorar a quantidade de empresas que já concedam os 150 mil dólares automáticos. Mas, aí, digamos, pode ser até inocência da minha parte. Mas a norma, não está tratando essa sistemática, a norma complementar, eu acho que não vai tratar muito e vai deixar que o sistema trabalhe por essas questões. Eu vejo assim. É, a Iene fala exatamente isso, né, primeiro, as formalidades serão, né, futuro, definidas em ato complementar. Possivelmente, é um ato declaratório da Coana, tal como existe o atual 123, que está associado a 1603, né, aquele ato 123, então, o que ele fala? Que a definição será levada em consideração a média do recolhimento dos impostos dos últimos cinco anos, né, o imposto de renda, contribuição social, fisico-fins, que é basicamente aquela média de recolhimento associada às operações comerciais. e não havendo não havendo indícios destas informações, você poderia, então, fazer o procedimento através de uma revisão de estimativas lá no portal ECAQ em cima da capacidade financeira. E aí vem aquele processo que a gente já conhece, né, Carlos, de apresentar balancete, extratos bancários e tudo mais. Mas é isso que você falou, o ato da Coana é futuro, então a gente deve voltar a falar disso, tão logo seja publicada alguma coisa nesse sentido e vamos aguardar a expectativa. E aí, Carlos, até fazer um comentário aqui, que a gente estava falando aqui um pouquinho em off antes mesmo da gravação, né, se a gente pegar o que foi a minuta, a minuta saiu em julho, se eu não me engano, dia 2 de julho, e foi para consulta pública, e você pegar agora a IN 1984, houveram diversas alterações daquilo que o governo se propôs, né, e não sem querer, foi para consulta pública, então o governo esperava realmente que se manifestassem para que ele pudesse adaptar a IN de acordo com o mercado, de acordo com as boas práticas de comércio e tudo mais. Pessoas, né? Exatamente. Então, assim, esse ato Coana é o que você falou, a gente imagina que vem alguma coisa aí definindo, mas ainda não conseguimos dizer como que a Receita vai conduzir essas situações, porque estamos gravando aqui bem em cima da publicação, né, da IN 1984, e esse ato ainda a ser expedido. Em todo caso, vamos vamos aguardar essa situação. Milton, e quanto aos limites das operações por conta e ordem, por encomenda e as exportações? Como é que ficaram isso? Então, no mesmo artigo que ele fala em limites de operações, lá no artigo 17 da IN 1984, ele já fala, a IN já cita textualmente, né, o que está dispensado desses limites. exportações, lembrando que também exportações já há um bom tempo, já são dispensadas de limites, eu me lembro que no passado, há muito tempo, acho que foi no primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ou antes dele, ainda havia limitação de exportação, né, mas isso acabou caindo no governo dele, acabou a limitação de exportação, o que é ótimo, né, não tem sentido você colocar limitação de exportação. Bom, exportação está fora, tá, internação na Zona Franca de Manaus também está fora dessa limitação, e aí, a IN trouxe textualmente alguns entendimentos que se havia, muito embora baseados em legislação, mas agora ela trouxe textualmente essa situação. Então, o que está fora do limite? A importação conta em ordem de terceiros em relação à pessoa jurídica e importadora. Lembrando, Carlos? A trade. A trade. Lembrando, a conta em ordem, você tem um interveniente. O interveniente, ele está dispensado do limite. Então, a responsabilidade cai em quem? No adquirente. Ele que tem que ter capacidade financeira suficiente para fazer essa operação. E isso, eu espero, sinceramente, que acabe com aquele mito que a gente já tanto ouviu falar. Ah, eu não tenho radar, não tenho limite, vou contratar uma trading. Esquece isso daí. Na verdade, isso nunca foi uma verdade, tá? E agora está textual. Então, a trade está dispensada do limite. Cai sobre o adquirente, que é o cliente da trading ou quem contratou a trade, como queira, tá? E também, no caso, das importações sem cobertura cambial. Essas também estão fora da trading. Porém, fazemos aqui um comentário, né? Falamos aqui da conta e ordem. E a encomenda, como é que fica, Carlos? A encomenda, a responsabilidade é dos dois. Tanto do encomendante, que é o cliente da trading agora, quanto do importador, que é a trading. Aí sim, os dois têm que ter radar compatível com a operação e os dois têm que ter essa, obedecer a essa limitação, tá? Isso agora, na Iene, está textual. Não se discute mais essa situação. Foi uma dúvida. Não sou operador do direito, mas envolvido nesse mercado há tanto tempo, me sinto, muitas vezes, como um analista desse assunto. Isso, para mim, nunca foi dúvida, porque o artigo primeiro da Iene 228 fala textualmente da capacidade de ambos. Só que sempre ficou o mito de que o quanto e ordem, o limite é do adquirente, a encomenda é do importador. Isso, para mim, sempre foi uma falácia. E aos meus clientes, eu sempre recomendei, cuidado, você não pode ter um radar de expresso na atualidade de 50 mil e querer importar um milhão. Exatamente. A capacidade de pagar a Iene 228 fala isso lá. Não, mas a Iene 1603 não trata disso. Cuidado que essas ramificações, essas extensões, elas acontecem na prática. Agora, não resta dúvida. Exatamente. 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 Essa da Iene 228, eu já tive situações até de, não é cliente, mas de um interessado até ficar assim, possesso, não concorda, eu falo, bom, mas é o que determina a lei. E é bem isso que você falou, não é que você vai ter um radar na ocasião, um expresso, que você vai contratar uma trading e você vai importar o que você quiser ou o valor que você quiser. Isso é um mito que alguém tomou isso como verdade, mas eu quero crer, eu quero crer não, eu entendo que agora com a 1984, isso aí foi desfeito, acabou esse assunto, tudo que está, então você, empresário, que está aí nos assistindo, atentem para essa situação, né, comércio exterior é um negócio extremamente sério, né, o registro das declarações aduadeiras é algo extremamente sério, a gente começou aqui, aliás, eu comecei falando, né, dos videozinhos que estão no YouTube prometendo aí coisas mirabolantes, sem nenhum embasamento, não para em pé muita coisa do que tem lá, tá, então assim, tomem cuidado, tem coisa boa, mas de novo, ali cerca de 90% é coisa a ser esquecido, tomem cuidado com isso. Milton, e quem está dispensado do radar? Para atuar no comércio exterior? Dispensado, dispensado, pessoa física, não precisa mais de radar, desde que façam operações de comércio exterior para o seu uso próprio, tá? Por que eu fiquei feliz com isso? Porque esse é um negócio que dava uma baita dor de cabeça, juntar documentação, dar entrada, e eu acho que até para o físico também é um saco, ter toda uma análise, ele poderia estar gastando o tempo dele com uma empresa que ia operar muito maior para o cara fazer uma operação. Então, pessoa física... Pessoa física não precisa fazer, está dispensado, na verdade, de habilitação, órgãos da administração pública estão dispensados, e aqueles declarantes, Carlos, que vai fazer uma retificação, uma declaração aduaneira, que vai fazer uma operação via correio, aquele correio que está limitado lá aos 3 mil dólares, esses aí estão dispensados, tá? Basicamente, são esses, obviamente, aí, os depositários, agentes marítimos, empresas de transporte expresso, esses todos, eles até atuam no comércio exterior, mas eles fazem ali os respectivos registros em ambientes próprios lá dos CISCOMEX, né? Eles não vão entrar lá no sistema de produção, lá onde entra apenas o importador, o ajudante e o importador-exportador, né? O despachante, o ajudante, importador e exportador. Ali é específico, né? O sistema de produção, vamos assim dizer. Os demais, eles não precisam fazer essa habilitação desde que estejam atuando de acordo. Agora, é óbvio, né? De novo, uma empresa, um agente de carga, eu quero fazer importação própria, quero trocar móveis, vou importar móveis, aí é óbvio que ele vai fazer a habilitação no CISCOMEX, isso é fato, tá fazendo em causa própria, né? Mas quando ele atua como tal, aí não, não há mais, não há essa necessidade. legal. E como se dará esse requerimento de habilitação a partir daí, em 1984, hein, Milton? Então, isso também não mudou, tá? Isso não mudou. CNPJ, na condição de ativo, irregular, o sócio dirigente vai entrar lá no ambiente, no portal ECAQ, ele vai ter que ter o DTE, domicílio tributário eletrônico, a adesão, né, ao DTE. O CNPJ, já falei, ativo, e o CPF, o sócio dirigente, também na situação de ativo irregular, tá? Então, essas são basicamente os requisitos chamados de admissibilidade, que permite ali a habilitação. Agora, além dessas questões, existem também os requisitos específicos, capacidade operacional, capacidade econômica financeira, né? Então, essas questões também serão demandadas no momento do registro. Vale lembrar, Carlos, se a gente fazer uma analogia da atual sistemática, onde eu já fui, já tive essa situação, e acredito que você deva ter situações similares, tanto quanto ao pedido de informações complementares àquilo que se apresenta, seja numa habilitação, seja numa revisão de estimativas, como, por exemplo, uma prova do estabelecimento, da existência do estabelecimento, né? Então, manda lá, uma conta de energia elétrica, uma conta de telefone do mês, era suficiente. Eu mesmo já tive situações em que a Receita exigiu apresentação de fotos, né, da empresa, fotos externas e internas, inclusive, né, para comprovar ali a existência da companhia. Esses requisitos, aparentemente, não mudaram, a IN fala apenas de requisitos de admissibilidade e requisitos específicos, sendo os específicos, esse que eu te falei, a capacidade operacional e a capacidade econômica financeira, basicamente, essas duas situações. Isso feito lá no portal Habilita, né, que fica dentro do portal Único, né? Sim, a Receita está direcionando tudo lá para o portal Habilita, né, ou também que está lá no portal Único, também conhecido como PUCOMEX, né, Portal Único de Comércio Exterior, que é o ciscomex.gov.br, você entra lá no sistema e tem ali as opções no, acho que na segunda linha, o segundo aplicativo, tá lá, o portal Habilita, tá? Agora, detalhe, tá, Carlos, a IN, ela, ela cita que, inclusive, eu tô, eu fiz aquela análise que eu te falei, né, da, 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 o que foi publicado na minuta versus o que foi publicado na IN, tá, especificamente, se você aí tá nos assistindo, você pode procurar isso, tá lá no parágrafo segundo do artigo 22, né, a receita, na minuta, ela colocou, o sistema Habilita definirá de forma automática, tá, e na IN, ela colocou, o sistema Habilita poderá definir de forma automática, então, o poderá, é, existe aí um condicionante, né, Carlos? É. Não é que será, eu não vou fazer, eu vou analisar e eu posso definir, então, aí volta aquela mesma questão do, que nós temos atualmente, se ele vai lá e o poderá definir, não define, o que que você vai fazer? Aí você vai entrar com a, o dossiê digital lá no portal ECAC, que é o procedimento que a gente faz hoje, mas isso é importante dizer, é legal, eu acho que isso vai acontecer, mas, de novo, a IN fala, poderá, ela não, ela não fala mais como estava escrito na minuta, que ela definirá, né, ela estava assumindo uma posição e agora falou, não, pode ser, vamos ver, deixa eu analisar aqui, isso é importante para fazer análise. Essa é uma pergunta que eu ia te fazer, quando essa concessão não for automática, então o interessado, vai aparecer na tela lá, é a primeira opção que ele vai ter que fazer é solicitar pelo habilita, não sendo concedido automaticamente, então ele tem que entrar com um processo, dossiê digital, e seguir lá a documentação solicitada, né? que vai para a análise, exatamente, tá, para essa análise que vai verificar se o declarante, né, o requerente, ainda não é declarante, o requerente, ele cumpre com os requisitos que estão previstos na IN, principalmente na questão da admissibilidade, DTE, CNPJ em ordem, CPF em ordem, tá, assim como alguma outra situação que a empresa possa apresentar, então ele vai para a análise documental lá no portal ECAQ, sim, isso aí não tem dúvida, de novo, não é muito daquilo que a gente já passa nos dias de hoje, mas eu volto a ênfase naquele poderá, ela não está mais falando como estava na minuta que ela definirá, ela poderá, então a gente tem que entender que essa situação ela pode aí existir e como tal o requerente ele tem que estar preparado para o cumprimento dessas situações, inclusive, viu, Carlos, quando vai lá para o portal ECAQ, quando faz lá seja a habilitação, seja a revisão, aquelas questões relacionadas ao arquivamento do processo, porque ele não está compatível, tá, continuam ocorrendo, o que nós notamos aqui, é que, lembra que na Iene atual ele fala, ele põe lá um prazo, eu costumo dizer, o prazo de geladeira, né, você vai para a geladeira ficava lá seis meses sem poder fazer um novo pedido, lembra disso, né, é o que está na Iene, na, nesta nova Iene, né, ele não cita mais o prazo, na verdade ele fala, você pode fazer uma nova apresentação, a partir do momento em que, aquelas razões que levaram ao arquivamento sejam solucionadas, tá, então, cabe aqui uma análise prévia da documentação, da situação da empresa, como ela está, e assim por diante, até para não incorrer nesse tipo de coisa, né, Carlos? E quando, e o interessado, o importador, o declarante lá, que quer revisar o seu, a sua estimativa, como é que isso se dá nessa nova instrução normativa? Da mesma forma, você pode ir direto para o portal habilita, então volta lá o poderá, isso então, o sistema governamental estará capacitado a fazer uma leitura da atual situação da companhia e definir ali no portal habilita mesmo, caso contrário, aí então, de novo, eu vou lá para o portal ECAQ, onde eu faço a movimentação através de solicitação, requerimento lá do dossiê de atendimento eletrônico, né, para poder fazer o processo, tá, nesse aspecto não mudou muito do que nós já temos hoje, tá. Pois é, no passado, se essa revisão de estimativa não fosse concedida ali, não fosse deferida, o interessado só poderia solicitar uma nova seis meses depois, e essa Iene, trouxe alguma inovação? Então, hoje ela não fala mais do período de seis meses, ela fala que pode ocorrer o arquivamento pelo não cumprimento das exigências e que o requerente ele pode a qualquer momento entrar com um novo pedido, né, ela cita ali entrar com um novo pedido a partir do momento em que aquelas situações, elas foram regularizadas por parte do requerente. Então, hoje você pode dar entrada só lembrando esse aspecto da, que hoje não existe mais o prazo, né, então, por isso que eu falei, hoje faz mais do que necessário essa situação da empresa ter ali noção de como estão os seus processos para que possa fazer a revisão. Revisão, Carlos, que inclusive pode ser feita a pedido do requerente ou da própria Receita Federal, tá? Isso aqui também vamos deixar claro, muita gente, inclusive eu tenho alguns casos recentes de empresas que até questionam, poxa, mas eu tinha a limitada e agora eu caí para a expressa ou limitada, tá? Lembrando que a Receita Federal ela pode fazer isso a qualquer momento, tá previsto nessa IEN em 1984, tá? No artigo 38 ela diz que a Receita ela pode fazer essa revisão a qualquer momento e sim mudar ali a modalidade, né, do atual, que atualmente a empresa possui para qualquer outra modalidade que seja então compatível com a atual situação da empresa. Pois é, o radar ilimitado então nunca foi um ativo imobilizado, né? Nunca foi, nunca foi. Eu cheguei a ver situações, inclusive, de empresas que me alegaram, falou, a gente está com um problema em tirar o radar e a gente vai tomar a decisão estratégica de comprar uma empresa, comprar uma trading que tem o ilimitado, né? Só que já na atual instrução, nas legislações atuais, a Receita já fala, ó, se houver troca de responsável legal, você mexer ali no contrato social alterando o que hoje é chamado de sócio-dirigente, a gente vai rever a sua situação. Então, nunca existiu essa situação, né, muito bem falada por vocês, isso não é um ativo imexível, né, não é um ativo que a empresa guarda e fala, agora é meu, conquistei, até o final da minha vida eu tenho ilimitado, de jeito nenhum, nunca foi assim. E o prazo de inatividade, que para mim foi um grande retrocesso em 2019, com a publicação de uma instrução normativa, reduzindo de um ano e meio para seis meses. Lembra disso? E agora, essa nova instrução, qual é o prazo de inatividade que ela colocou? Essa redução, você tinha o radar previsto, válido, por 18 meses, né, acho que foi final de 2018, foi publicada para entrar em vigor em 2019, aí ela reduziu para seis meses, e isso trouxe uma dor de cabeça para um monte de importador e exportador, né, Carlos, porque se viu ali, de repente, sem o radar, né, o radar ficou suspenso, não tinha mais condições de fazer as operações, e concordo também, né, que foi uma redução bastante drástica, porém, essa Iene, acho que ela veio colocar assim, um meio termo, né, então ela alterou de seis meses, ela ampliou para doze meses, né, então agora, você tem um ano, esse um ano contado, Carlos, isso é importante, tá, contado, da data de habilitação, caso você não tenha feito nenhuma operação de comércio exterior, ou contado da data do último registro efetuado, da última declaração registrada, tá, então assim, se você tem o radar e você é ativo no comércio exterior, você está fazendo importações, exportações, está movimentando ali a balança, a balança comercial, o seu radar, ele é automaticamente renovado, vamos assim dizer, porém, você tirou a habilitação, ficou um ano sem fazer nada, o radar, ele vai ficar suspenso, você fez a última operação, há um ano atrás, né, contado da data da última declaração registrada, ele, doze meses depois, ele entra também na condição de suspensão, tá, então, essa mudança, talvez seja a melhor mudança que ocorreu, né, foi o que todo mundo comentou, quando saiu a publicação, os nossos grupos de WhatsApp, aí foram bastante ativos, todo mundo comentando, né, exatamente dessa questão, dessa facilidade dos doze meses agora, né, eu olhei rapidinho na internet aqui, foi a IN 1893 de maio de 2019, maio de 2019, tá, já em junho, 16 de junho, já começou a valer, foi 1893, foi uma pancada significativa, Milton, a gente tá chegando ao fim já, isso aqui, virou uma aula, pra você que ficou aqui até agora, quanta coisa mudou, parece que puseram um prazo pra fiscalização, dar uma resposta pra o pedido do interessado, né, colocaram, Carlos, e essa questão é uma preocupação da Receita Federal, a gente tem visto isto, porque várias unidades, não digo que elas atuam de forma independente, é claro que não, tá, mas várias unidades colocavam ali alguns pontos a mais a serem observados, e isso acabava levando um tempo maior pra fazer as análises, né, eu tenho experiência aqui em São Paulo, em ter radar deferido, modalidade ilimitada em quatro dias, né, em compensação tem outras situações em outros estados onde essa análise demorou muito mais, né, isso é um complicômetro, porque muitas vezes, e aí a gente não pode colocar todo mundo na mesma balança, né, Carlos, mas a gente tem que dar o benefício da dúvida daquele importador que simplesmente não tinha essa noção, né, dos limites e tudo mais, então acabou fazendo ali uma importação, ultrapassou aquele limite e de repente ele fica naquela situação, mercadoria parada na alfândega, porto, aeroporto, ponto de fronteira, gerando custos de armazenagem, do lado de cá a empresa parada, não pode produzir, consequentemente não pode vender e consequentemente não vai oferir nenhum tipo de receita, por quê? Porque seu radar está numa situação diferente daquilo que deveria ser o ideal ou situações em que ele até deu entrada no processo para uma revisão de estimativas ou para uma própria habilitação e o processo está demorando, porque de novo cai sobre a análise de um fiscal, de uma pessoa que vai fazer ali a leitura e o entendimento de toda aquela documentação, enfim, tá? O que a receita está falando. Bom, hoje você entra a partir da data de juntada dos documentos, quando você entrega a documentação é de 10 dias, então a análise por parte da fiscalização será em 10 dias. Se esse radar não sair dentro desse período, independentemente da manifestação do requerente, será concedido de forma automática. Então, isso foi bom para o requerente, quer dizer, ele pode trabalhar naquela situação, bom, eu tenho 10 dias, se em 10 dias o fiscal, a unidade que está analisando o meu processo não deferir, será concedido automaticamente em 10 dias. Isso é para efeito de habilitação ou revisão de estimativas. No caso de eventuais regularizações, a receita tem até 30 dias, mas é, agora nós temos aí claramente definido esses prazos e as consequências. Tem 10 dias, se não for conferido, automaticamente será concedido. A gente só espera, né, que isso seja, que isso ocorra exatamente tal como está previsto na IEN 1984. Legal. Milton, foi uma aula esse nosso bate-papo aqui, você que ficou aqui até agora, sai daqui com inúmeras informações relevantes para o seu radar. Ficou claro que deixou de ser há muito tempo só uma juntada de documentos, você precisa ter uma análise criteriosa, quem está declarando a informação está vinculado à operação também, ele é responsável, despachantes, contadores, advogados, tinham responsabilidade sobre isso, passa a ter muito mais e o próprio interessado tem que saber que essa coisa pode ser concedida de forma automática ou não, vai depender da análise de risco documental, de dados que a receita tenha sobre ele e que algumas coisas ainda vão acontecer como esses atos normativos da Coana que enquanto a gente grava esse conteúdo não tinha sido publicado, assim que for a gente faz um novo conteúdo, mas que vai mudar muita coisa, eu acho que eles vão trabalhar ali os critérios de análise estimativas, um documento ou outro que fale de uma situação bem específica, mas o grosso está nessa aí. Obrigado pelo seu trabalho e seu comentário aqui comigo, tá? Eu que agradeço, Carlos, e só deixando aqui um comentário final, após a leitura que a gente desde a publicação a gente vem lendo aí eu e você e a Iene trocando informação pelo zap ou até mesmo falando pessoalmente, ficou claro essa questão da necessidade dos controles internos, né Carlos? Para mim isso está ficando cada vez mais claro em cada movimento que a receita dá. Radar, no drawback que foi publicado também recentemente, nas normas do operador econômico autorizado, então atentem para essas questões, né, os controles internos, estabelecimento de procedimentos, comércio exterior sempre foi algo extremamente sério, tá? E nos dias atuais tem sido cada vez mais, tem puxado cada vez mais essa seriedade aí. Então, é o que você falou, Carlos, vamos ficar atentos, né, a gente acredita aí que logo, logo deva sair aí os atos complementares e a gente está aqui de volta para falar a qualquer momento então. obrigado aí da oportunidade, viu, Carlos? Legal, e você que ficou aqui até agora, em algum canto dessa tela vai ter um link para você baixar um e-book, a gente produziu um material atualizado com essa nova função normativa que vai te ajudar a você compreender mais, além de tudo que a gente falou aqui, como é que isso funciona, te ajudar na prática como isso funciona. Então, clica nesse link, coloca o seu melhor e-mail que rapidamente eu vou mandar o conteúdo para você na sua caixa de entrada. Se em dois minutos você não receber esse conteúdo, dá uma olhada no lixo eletrônico que ele pode ter parado lá. Milton, obrigado por você ter ficado até aqui. Obrigado, Carlos. Você ficou até aqui agora, muito obrigado e se liga que toda semana a gente tem conteúdo importante como esse. Se ainda não está inscrito no canal, em algum canto dessa tela tem um ícone para você se inscrever e a gente tem conteúdos todas as semanas. Um forte abraço e até o próximo conteúdo. Até mais. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto